Então galera, chuva na cabana, isso vai ser interessante, dá o like aí e acompanhe. Meu, olha que céu vermelho, que coisa linda, eu queria ser esperto e ir embora daqui antes que chova, mas também ia ser tão bom pegar uma chuvinha por aqui, só que depois para sair pelas estradas, deve ser um inferno. Olha o raio, vocês viram o raio? Nossa, eu acho que agora é tarde para eu querer ir embora, tem que arrumar tudo ainda, não daria tempo. Cara, pelo barulho, está longe ainda, não está em cima da minha cabeça, já está chovendo, começou. Chuva na cabana, vai ser divertido, se precisar eu fico mais uma noite aqui, não dá nada. Então galera, chuva na cabana, isso vai ser interessante, dá o like aí e acompanhe. Café no fogo, está fraquinha chuva por enquanto, porque assim continue, eu não quero passar perrengue, mas tudo é possível. Então galera, pega o meu café da manhã aqui na cabana com chuva, café, biscoitinho, chocolate, frutas e bolachão com chimia. Chimia de figo, caseira, vai vendo. Esse então é o café da manhã do tio. Então galera, café da manhã com chuva aqui na cabana dos sonhos, e está muito massa. Tem cafézinho bom, eu vou servir mais. Tem bolachão com chimia, chimia de figo, caseira, coisa bem boa. Olha essa mesa de café, vai vendo, essa minha mesa de café. Então galera, chove aqui na cabana dos sonhos, eu estou aqui sentado na varanda, terminei de tomar meu cafezinho aqui, fumando um cigarrinho, eu vou comer umas frutas depois. Só curtindo o visual. Isso me lembra que eu sempre quis pegar uma chuva aqui na cabana, e a única vez que eu consegui pegar chuva aqui foi no primeiro vídeo de vivência, aqui na cabana dos sonhos. Esse aqui, cabana dos sonhos parte 1, faz mais de 2 anos, 3 talvez, mas hoje finalmente... Finalmente chuva na cabana, e parece que estava só começando, parece que agora é que vai começar a chover mesmo, agora apreteou os olhos da gateada. Isso me coloca em sinal de alerta também, porque outras vezes que eu tentei vir pra cá com chuva, já chovendo, eu tive que voltar, não consegui chegar aqui, porque as estradas ficam intransitáveis, fica muito lodo, muito barro, muito perigo. Teve uma vez que eu quase saí da estrada, então eu tenho que ficar em alerta, se preciso for eu ficar aqui mais uma noite, ainda que eu tenha pouca comida e tal, a gente raciona, a gente faz um jeito, mas eu não vou fazer nenhuma loucura de tentar sair daqui abaixo de chuva, se a chuva apertar e ficar chovendo o dia inteiro, eu vou ter que ficar aqui até a chuva parar. Então, tenho isso em mente, mas está tudo tranquilo. Vou ficar por aqui e vou curtir esse dia com chuva aqui na cabana, vou aproveitar pra ouvir música, pra ler, pra revisar minhas anotações aí, escrever roteiro pros meus vídeos, enfim. Vou usar o escritório da cabana aqui pra fazer o que eu puder fazer. Dele raio, dele trovão, chove bastante. E é isso aí, eu aqui no meio da natureza, na cabana, curtindo essa chuvinha maravilhosa. Acompanhem, curtam comigo essa vivência na chuva. Então galera, eu vou ter que sair na chuva pra mostrar pra vocês o bicho que eu vi, posou ali no pinheiro, ele veio dali voando, não me viu e posou ali no pinheiro, pelo rabo eu acho que era um jacu. Lá vai ele. Lá vai ele. Era o jacu. Lá vai ele. É, posou lá no outro pinheiro. Eu já ia lá filmar ele. Que bom que ele foi embora e eu não precisei sair na chuva. Eu vou sair na chuva assim e vou atrás dele. Ele é bem arisco, acho que ele vai sair voando, mas vamos ver. Aproveitar que a chuva está fraquinha. Lá vai ele. Ah, o bicho é muito arisco, cara. Puta, não vou conseguir filmar, o puto me viu de longe. Enfim, sai da chuva, Paulinho, volta pra varanda. Cabana dos sonhos na chuva. Saí só pra tirar essa imagem aqui, vai vendo. É aqui que eu tô, ó. Esse é o meu cantinho. Vou voltar pra cá e curtir, sentado. Olha aí, olha aí. Esse é o Tuna Fire, o atum de fogo. Bem legal esse canivete, né? Lindão. Trava liner lock aqui. Simples, né? O canivete simples, sem muita frescura. Tuna Fire. Eu gostei demais. Tâmina bem espessa, um canivete bem robusto, resistente, sem folgas. Padrinho que me mandou esse cara aqui, ó. Um puta canivete, legal demais. Tô com ele aqui, nesta vivência. Bah, um canivete muito legal mesmo. Esse cara aqui. Dá pra ver a chuva na câmera? Enfim. Agora o bicho pegou. Agora tá chovendo. Quem sabe lava no carro. É a chuva na cabana. Por aqui tudo organizado, tudo tranquilo. Agora eu vou sentar na varanda ali e vou ficar curtindo essa chuvinha, bem na manha. Deixar o tempo passar, curtir esse tempo lento, devagar. Dar essa desacelerada aí no cotidiano, porque parece que às vezes só forçando mesmo pro cara conseguir fazer uma dessas, sabe? Ter um dia calmo, tranquilo. Um dia de ócio criativo. Creio que é isso que me aguarda hoje aqui na cabana dos sonhos. Um dia de ócio criativo. 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 Chuva na cabana, eu aqui sem ter muito do que reclamar, bem legal, o negócio é ficar descansando, curtindo o barulhinho da chuva aqui, está muito bom, todo mundo devia ter um tempo para fazer isso, viver no tempo da natureza, desacelerar um pouco e entrar nesse ritmo mais lento, dar um tempo para a cabeça, organizar as ideias, é isso aí galera, fazer um almoço daqui a pouco e segue a tarde aqui na cabana com essa chuvinha maravilhosa, acompanhe. Sempre tem um jeito inteligente de aproveitar a chuva, por exemplo, lavação de louça passiva, lavando a cafeteira e o prato. Então galera, percebendo que a chuva não está com jeito de que vai parar, eu começo a assumir como certo o pernoite aqui na cabana, para não me arriscar nas estradas enlameadas. Então eu começo a ver o que eu tenho de comida, porque eu não vim muito preparado para ficar mais uma noite, tenho isso aqui de biscoitinhos, salgadinhos, cebola e salsa, tenho isso aqui de chocolates, está ótimo, tenho um monte de bolacha salgada, tenho pão aqui, vamos ver quanto eu tenho de pão, tenho um pão amanteigado e quatro fatias de pão de sanduíche, dá para dar duas torradas porque eu tenho duas fatias de queijo, aqui manteiga, duas fatias de queijo, um pouco de queijo ralado, chimia de pêssego, uma maçã, leite condensado, comida de sal que está faltando, ali tem uma salsicha e aqui tem um miojo, vai ser no almoço e aqui mais o salgadinho, aqui é azeite e aqui tem um bolachão ainda para comer com chimia, ali no potinho é açúcar, daí eu lembrei que eu tenho isso aqui, os bacon beets, eu ia fazer miojo com salsicha e ia acabar ficando com pouca reserva de proteína aí, mas eu lembrei dos bacon beets que é proteína pura, então quem sabe eu faço miojo com bacon beets, guardo a salsicha para fazer com esse pão amanteigado, daí eu tenho pão com salsicha, duas torradas, miojo com bacon beets, três refeições, o almoço de amanhã contando aí, café tem bastante, então eu acho que eu estou safra, vai faltar, claro, vegetais e coisa e tal, mas enfim, a gente está aqui numa situação meio emergencial, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu vou conseguir me alimentar aí até amanhã, mais 24 horas pelo menos, eu vou ter que ficar por aqui para ver se esse tempo melhora para conseguir ir embora, acompanhe água no fogo aí para o almoço, aquecendo uma aguinha aí para miojo com bacon beets, que será o cardápio, todo o caldinho vai virar uma sopinha que eu vou beber, que nada se desperdiça aqui, acompanhe daqui a pouco está pronto, coloquei um pouco de azeite aí para dar uma gordurinha, falta só botar o queijo rolado e ali no caneco a minha sopinha, que é o caldo do miojo, botei um pouco de tempero, não usei o tempero todo para não ficar salgado demais também, porque ainda vai queijo, enquanto as pessoas normais estão sempre procurando reduzir as calorias na sua alimentação, o sobrevivencialista está sempre procurando o máximo de calorias possível, então eu consegui um almoço, eu acho que bem calórico aqui, com essa proteína vegetal aí, mais queijo, mais o miojo e a sopinha aqui ó, vai também, bora se alimentar, agora sim, é aqui que eu vou almoçar a cadeira do pedregão, meu caldo aqui, humm, está gostoso, picante, eu estava reclamando comigo mesmo, sabe, que eu não tinha trazido pimenta nessa vivência, mas o tempero do miojo é picante, está suprindo aí a minha carência por pimenta, bom, ah, o rango sobrevivencialista, humm, está aqui o meu miojão, bom, posso botar um pouquinho desse caldo por cima também, vai ficar muito seco, bora misturar tudo e mandar ver tudo junto, é isso aí, isso aqui vai para a máquina de lavar louça por baixo, ah, que beleza, um prato de comida e uma comida de sal, mereci, almoçando e curtindo essa chuvinha massa, vai vendo, que beleza! Vamos lá. Então galera, estava eu aqui depois de almoçar fumando um cigarrinho e aí veio aquela vontade, aquele chamado da natureza, vocês sabem bem a que me refiro. E aí eu pensei, estou lascado, vou ter que sair no meio do campo com uma pá e um papel higiênico dentro de uma sacola para não molhar, vou ter que ir com menos roupa possível para não molhar toda a minha roupa. Estava me preparando para fazer isso quando eu tive uma ideia melhor. O assunto pode ser chato para alguns, mas para quem vive o mato aí, para quem está sempre acampando e fazendo vivências na natureza, é um assunto que tem que ser abordado. Não pode sair fazendo o número 2 em qualquer lugar por aí. E eu pensei, mas eu não estou a fim de me molhar, o meu couture não está furado. Enfim, vou dizer como é que eu fiz. Peguei 5 folhas de jornal, empilhei, coloquei aqui na varanda. Fiz meu número 2 em cima do jornal, embrulhei bem, fechei com 3 sacolas plásticas bem fechadas e coloquei no lixo. Cara, na natureza tu pode fazer desse jeito. Se não tiver o cheat tube, tu pode usar jornal, sacola plástica ou só sacola, se for bom de mira. E pronto, cara. Leva tua jiboia de volta para casa e põe no lixo. Para não estar poluindo aí os lugares e estragando a trilha dos outros aí. Aqui na cabana não teria problema, o meu problema aqui era me molhar, então resolvi dessa forma. Mas... Chega de detalhes sórdidos, bora tomar esse cafezinho, fazer mais um cigarrinho aqui. Segue a tarde, a chuva não para. Está meio friozinho, está gostoso, está agradável. É coisa boa, está tão perto da chuva assim, mas não está molhado. É muito gostoso, realmente. A cabana está quentinha. E segue a vivência. Chuva na cabana. Acompanhe. 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 Vamos lá. Então galera, começou um ventinho, estava ali na rua tomando meu café, trouxe o café para cá e aquele pote laranja ali, o foco não vai fazer, né, pouca luz, aquele pote ali é a goteira. Pintou uma goteira aí, eu botei o potinho, é um pingo por minuto, está resolvendo, pingou, está dando tudo certo, vamos olhar um pouco o tapete, mas enfim. Eu estou aqui escrevendo, tomando meu café, me enfiei na cama aqui e é isso, é o jeito, não posso nem reclamar, estou sequinho, estou quentinho, está tri bom aqui, cafezinho, botei um pouquinho de uísque no café para dar um gostinho bom aí. Estou aí curtindo essa tarde aqui na cabana, nessa paz, escrevendo, consegui sinal de internet por uns minutos, consegui carregar as mensagens do WhatsApp, mandar mensagem está difícil, mas eu consegui mandar SMS aí para a minha família para dizer que vou demorar mais um pouco para voltar e é isso aí. Agora pelo menos eu tenho as mensagens do WhatsApp para ler. O cara não consegue ficar offline, né, tem tudo para fazer isso e vai andar atrás de sinal, ver se eu posso com isso. Chega a bater o tédio às vezes, eu abri a janela agora para dar uma olhada para a rua. Final de tarde, não para de chover. Mas eu devo confessar que eu vou lembrar desse dia e vou querer reviver isso mais vezes, então o bom é eu aproveitar porque vai dar saudade. A noite caiu cedo na cabana e eu fiz mais café. Então galera, pouco antes das 21 horas, 20 e 30 na verdade, chegamos aqui na varanda e parece que a chuva parou. Mas parece que está vento, olha lá o topo das árvores, mais longe. Então galera, hora da janta aqui na cabana. Enquanto eu vou tomando o meu cafezinho aqui. Acompanhe. Resolvi colocar a lareira ecológica aqui na mesa para ficar mais divertido aí o preparo. vou cortar essa salsicha no meio abrir assim e vamos lá. Derrete aí manteiga. Frito de um lado acho que deu certo. É, aumentamos o fogo. Engraçado como ele sai das pedras, parece. Tá aí. Vou fritar o outro lado e fazer o pancho. E agora aqui no pão a gente coloca maionese Esses sachezinhos quebram um baita galho. Estão me salvando. Ketchup. Não se preocupem que eu guardei para as torradas de amanhã. Como quem guarda tem, nós temos queijo ralado, vai também. E aí nós vamos colocar a salsicha no pão. De algum jeito. Vamos fechar o querido e vamos prensar. Prensando bem que mal tem. Tá aí meu pancho. Bem prensadinho. Tá no prato. É só mandar ver e ser feliz. Vou falar em acompanhar Coca-Cola para acompanhar meu pancho. E bora jantar aqui com o calorzinho do fogo. Mas que beleza. Ah, esquece os talheres. Eu vou comer aqui, ó. na mão. Muito bom. Olha aí, ó. Quentinho fumegando. Poxa, a vida ficou bom. É isso aí, galera. Comi, escovei meus dentes. Hoje eu vou dormir cedo. Vou tentar, pelo menos. Se eu não conseguir, já digo como é que fica. se eu não conseguir dormir cedo, eu tenho a cachaça da cabana. Duas doses disso aqui que vão me ajudar a dormir cedo. amanhã, eu quero sair cedo daqui. Até mais, galera. então, galera. Então, galera. Me recolho. Deve ser 10h30, 15h para as 11h da noite. Muito cedo hoje. Comecei a 4h30 da manhã. E torcer para que não chova mais. Para poder ir embora daqui. Como que eu queira. Mas alguém tem que estar na cidade para editar os vídeos que vocês assistem, né? Então se você está assistindo esse vídeo agora, significa que o Marrudeson já trabalhou. Significa que eu vou conseguir voltar para a cidade. Então galera. E mais não digo. E mais não digo. Está frio. Eu vou me agasalhar. Eu vou curtir mais uma musiquinha aqui. Quem sabe fumar um cigarrinho antes de dormir. Mas daqui não saio mais. Boa noite. Foi só eu deitar para dormir. E a chuva voltou. Escuta. Pelo menos está fraquinha. Então galera. Bateu uma baita de uma insônia. Parece que foi só desculpa. Para eu tomar a cachaçinha da cabana. Agora começa. Eu acho que eu vou dormir. O sono dos justos. Vou dormir fofinho. Acompanhe. Saúde. 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 Hoje. Em Larica da Madrugada. Quando a bolachinha com manteiga. Encontra a bolachinha com chimia. Estrelando. Leite condensado. Agora cena final. A Larica da Madrugada. Vai vendo. Graças a Deus. Aquele que na imensa maioria das vezes só nos fode. Mas às vezes dá uma dentro para não perder totalmente a credibilidade. Tá só. Porra. Quem mandou zoar o nosso senhor cara. O louco mandou o sol senegalês. Barbaridade. Verão na cabana. Eu aqui com o barrigão reclamando do calor. Que eu odeio verão. Lembra daquele vídeo? Pois é. Assim que está. Então. Eu só tenho que. Arrumar meus trapos invernais. E cair fora daqui o quanto antes. Porque a estrada vai secar com esse baita solaço. Bora. Bora. Nem café eu vou tomar com esse calorão. Não tem como. Ah. Não está fácil. Mas era isso que eu queria. Eu queria sol para secar a estrada e eu poder sair daqui. Então. Bora Heisenberg. Valeu galera. Valeu demais. Bora lá então galera. Deixando a cabana dos sonhos. Após mais uma vivência aí. Com chuva. Foi muito legal. Se tu gostou. Dá o like aí. Valeu. Se tu não estiver inscrito no canal. Te inscreve. Para acompanhar as próximas vivências aí na cabana dos sonhos. E também a construção de abrigo. E os acampamentos de inverno no orto forestal. Faça teu comentário. Diz o que tu achou desse vídeo. E é isso aí galera. Bora cair fora. E até a próxima. Acompanhe.